Fala galera do Itavano, beleza? Como vocês estão? Professor Mike aqui para mais uma aula com vocês e retomando as nossas aulas individuais, nossas duas últimas aulas foram aqueles dois aulões para todas as turmas, que foram aquelas aulas referentes aí à semana da divulgação científica e tecnológica, que são aulas explicando aí sobre a computação na nuvem, como armazenar arquivo em nuvem e também sobre editor de vídeo. Na aula de hoje a gente vai retomar os nossos conteúdos na nossa última aula individual, a gente falou sobre internet, como funciona, como funciona o navegador, passei um videozinho para vocês de uma central de processamento de dados do Google e para hoje a gente vai continuar essa informação mas para isso eu venho trazer para vocês aqui uma... como eu poderia dizer aqui... um pouquinho mais de informação e esse pouquinho mais de informação sobre internet a gente vai entrar num tema um pouco mais sensível, um pouco mais simples um pouco mais... simples não, né? Um pouco mais complicado, um pouco mais... mais... é... como eu poderia dizer... pesado, assim... que é no caso a... a Deep Web deixa eu mostrar aqui... aqui... temos uma imagem aqui, ó... do que é a Deep Web que eu acho que muito... provavelmente vocês já devem ter visto isso daqui, ó... que tem os sites que são indexados por mecanismos de busca que são aqueles sites que a gente consegue encontrar no Google, no... no Cadê, no Yahoo e tudo mais temos aqui... na Deep Web, os sites e serviços não indexados pelos mecanismos de busca muita gente confunde esse conceito aqui de Deep Web com Dark Web porque, por exemplo, as mensagens criptografadas do WhatsApp podem ser consideradas Deep Web por quê? Porque somente as pessoas que enviaram e que receberam aquela mensagem têm acesso a ela, ela não consegue ser vista por terceiros então, por isso, ela pode ser considerada como Deep Web porque ela não é encontrada por indexadores de pesquisa e tudo mais geralmente sites acadêmicos, que contêm informações acadêmicas de alunos também podem ser considerados sites de Deep Web por quê? Porque eles estão em situações que você não consegue encontrar na internet normal e temos também a Dark Web, que é um pouquinho mais... é... complicada que é ali onde está algumas situações mais... obscuras aí, vamos dizer, da internet Então, deixa eu deixar essa imagem aqui pra vocês deixa eu até pegar uma imagenzinha mais legal aqui não, essa tá feia aqui, tá, essa ficou legal Cadê? Essa imagem aqui Que fica bacana pra gente poder falar sobre o tema, beleza? Bom Então, é... a internet que a gente usa nos dias de hoje é o que a gente mais... acho que é o que tem de mais raso na internet que é por isso muitos assimilam ela aí como um iceberg então, tudo que tá visível pra gente é essa parte que tá aqui em cima que tá... que é bem pouca coisa vamos dizer assim e... e 96% do conteúdo da internet muito provavelmente vai tá escondido aqui, beleza? É... o termo Deep Web, ele é muito associado aí a... a questão criminal a questão... é... ilegal e tudo mais mas o conceito Deep Web, ele é um pouco mais simples um pouco menos como eu posso... é... dizer pra vocês ele é um pouco menos... obscuro né? Por quê? Porque nesse conceito aqui vão tá, como eu disse é... dados de universidades, por exemplo é... registros médicos, registros financeiros documentos legais é... informações, como eu disse criptografadas de... de mensagens WhatsApp, Messenger tem o... o Telegram e tudo mais é... algumas informações de... governamentais documentos de governo vão tá ali na... na Deep Web por quê? porque não é algo de fácil acesso já a Dark Web é aquela questão onde você precisa de um navegador específico você precisa de... de... aplicativos e... e programas específicos pra acessar, pra você poder ter acesso a ela e aqui onde tem toda aquela parte mais obscura que a gente ouve falar é... tráfico de drogas é... corrupção atividades ilegais em geral vai tá geralmente aqui na Dark Web hackers e tudo mais bom em... deixa eu até pegar aqui, ó em um artigo público de 2001 escrito pelo... Michael K. Bergman que ele... é um... é um... um repórter de uma empresa, não é nem de um jornal é de uma empresa especializada na... na questão de Deep Web e Dark Web ele disse que ela possuía mais ou menos 7.500 terabytes de informação em comparação, no mesmo ano, a Surface Web que é o que a gente navega normalmente é o que a gente encontra normalmente tinha um número estimado de 19 terabytes então, de 7.500 pra 19 terabytes é uma... discrepância gigantesca de informação que tá na internet mas... nem todos têm acesso ou nem todos têm condições de acessá-la ou porque são... são informações restritas a determinado órgão a determinada empresa a determinada... é... situação ou... porque estão ali de forma criptografada de forma... é... pra que ninguém veja de fato bom é... apesar da má concepção como eu tava dizendo da Deep Web ter relacionado o... ao conteúdo ilegal ela... é... minimamente isso acho que a menor parte da Deep Web o que se encontra de ilegal na Deep Web provavelmente vai ser o mesmo que se encontra na Surface Web só que... é... ela vai possuir como eu posso dizer aqui informações pessoais por exemplo, ó... uma empresa Casas Bahia, por exemplo tem o cadastro online de... uma pancada de clientes então, muito provavelmente essas informações vão estar ali na Deep Web de forma mais escondida pra que ninguém tenha acesso fácil pra que ninguém localize aquilo de forma... simples como aconteceria se estivesse aqui na parte de cima da internet beleza? bom vamos pro... pro Dark Web de fato aqui o termo Dark Web e o termo Deep Web eles são comumente é... confundidos aí eles são... é... usados pra maioria das pessoas como sinônimos de... de internet ilegal de... de coisa que não pode ter acesso ou que é muito perigoso mas... é... a Deep Web ela sinaliza uma... uma parte da... da internet que você não... não há necessidade de pessoas comuns enxergarem esse é o ponto é... e a Dark Web que vem do nome ali de Darknet que é um conceito na verdade de redes sobrepostas que só podem ser acessadas com requisitos específicos com programas específicos com situações específicas pra você... com protocolos específicos pra você poder entrar pra você poder ter acesso essas informações é... geralmente ela é utilizada pra transações ilegais ou transferência de dinheiro ou venda de... 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 de armas por exemplo vendas do mercado negro como animais é... plantas exóticas ou até mesmo é... dados confidenciais de governos e tudo mais e... e... geralmente era feita na Dark Web porque ela possui uma forma muito restrita de localização então é muito difícil você identificar as pessoas que estão navegando ali é... o site Silk Road que foi um dos mais comuns aí da Dark Web no... no seu auge ele... ele foi fechado 2014... não, acho que foi 2013 ele foi fechado pelo FBI e... ele era voltado única e exclusivamente pra compra e venda de drogas ilícitas eram... era vendido geralmente maconha em alta quantidade e por ali era difícil de você localizar até que depois de meses de trabalho de investigação o FBI conseguiu identificar algumas pessoas e conseguiu prender e fechar o site de forma definitiva é... a Dark Web geralmente se acessa através de mecanismos de buscadores indexador store que não vem ao caso a gente não vai falar disso eu não vou passar isso muito menos como se utiliza isso porque não vale a pena a gente entrar nesse nesse nicho o que eu quero é que vocês entendam sobre esse conteúdo que existe mas que não necessariamente a gente precisa ter acesso é... cadê? e existem também na Dark Web algumas pessoas que utilizam se utilizam dela pela criptografia e pela privacidade pra poder armazenar alguns arquivos mas pra... ou às vezes nem pra cometer um ato ilegal mas sim pra pra evitar é... cookies de computador que são aquelas informações chatas que coletam dados sobre você sobre o que você pesquisa o que você tem intenção de comprar então navegando na Dark Web geralmente você não tem esse tipo de situação então é... algumas pessoas que tem mais conhecimento da área se utilizam da navegação na Dark Web pra poder se livrar desse tipo de situação ou de fazer uma compra e não ter que ficar recebendo uma semana de propaganda daquele produto que você pesquisou pra comprar ou que você comprou é... muitas autoridades não só do Brasil mas como do mundo inteiro vem de uns anos pra cá tentando normatizar a internet justamente pra poder é... jogar uma luz sobre a Dark Web pra poder iluminar ali quem tá entrando naquele lugar pra poder tentar entender e tentar inibir informações ilegais obviamente mas tentar entender quem faz uso desse tipo de situação e por que faz uso só que muito provavelmente isso vai ser difícil de acontecer por que? a internet como a gente viu ela é feita através de servidores e não só grandes empresas tem servidores você pode fazer um servidor na sua casa com um computadorzinho não tão fraco obviamente mas que consiga de fato gerir uma conexão e com isso você consegue se tornar um ponto de acesso de informações e por isso que hoje eu falo que é muito complicado você tentar trazer essa Dark Web pra parte de cima ali pra poder expor quem tá utilizando mas também é muito complicado porque a maior parte das pessoas que fazem uso da Dark Web são aqueles tipos de pessoas que muito provavelmente possam desenvolver segurança pra pra quem navega na Surface Web isso é muito comum de acontecer exatamente pra evitar pra esse tipo de pessoa evitar expor informações dela expor o que ela gosta de pesquisar o que ela gosta de ver e com isso ele acaba criando mecanismos que impossibilitam aí de outras pessoas ou outras instituições conseguirem visualizar melhor as informações ali contidas por exemplo existem pessoas que trabalham deixa eu dar um exemplo de banco pro Bradesco que recebem dinheiro pra poder tentar invadir conta de banco ele recebe pra isso pra tentar ficar invadindo pra buscar brechas na segurança a mesma coisa na internet existem pessoas que trabalham que ganham dinheiro pra melhorar a segurança e de navegação obviamente e também pra identificar pessoas que navegam na Dark Web mas muito provavelmente esse mesmo tipo de pessoas são aquelas que navegam na Dark Web pra ter descrição do que ele faz obviamente mas também pra ter a segurança de que ninguém tá vasculhando a vida dele de que ninguém tá xeretando o que ele faz ou o que ele deixa de fazer na vida dele outra coisa que é bem bem comum que a gente pode notar é que o toda informação que vai tá nas duas camadas aqui que a gente fala que tá debaixo d'água né as duas camadas do fundo do iceberg são informações que geralmente quem tem acesso ou não precisa mostrar ou não quer mostrar até pra segurança ou pra poder evitar algum tipo de exposição desnecessária um grande exemplo disso é Mark Zuckerberg fundador do do facebook ele é um cara cadê notebook Zuckerberg fica fácil pra vocês entenderem aqui temos duas situações que você pode entender o o o o o o o o neurótico uma pessoa pode ser é claro ele é o Mark Zuckerberg ele é o fundador do facebook então muita muita gente pode ter interesse em ver o que ele faz ou entrar na câmera dele ele tem proteções aqui tanto no microfone do computador quanto na câmera pra evitar que pessoas possam bisbilhotar a vida dele esse é o tipo de cara que muito provavelmente eu falo pra vocês navega na deep web por que? justamente pra evitar que pessoas fiquem bisbilhotando fiquem xeretando na o que ele faz ou o que ele deixa de fazer por que? é uma pessoa extremamente famosa é uma pessoa na qual há interesse em expor em divulgar informações sobre ele porque é um cara muito influente mas que no dia normal não faz tanta tanta se fosse uma pessoa normal não faria tanta diferença por exemplo eu tenho minha webcam ela tem uma tampa e eu quase não uso essa tampa por que? eu não sinto necessidade de tampar a minha webcam porque eu não creio que eu tenho informações valiosas o suficiente que precisem desse tipo de segurança e também não faço navegação na deep web porque pra mim não importa eu ficar vendo a propaganda as vezes me assusta eu estar conversando ou com alguém aqui em casa ou com a minha mãe ou com a minha namorada as vezes falando de algum produto e quando eu for mexer no meu computador eu vejo propaganda daquele produto eu fico meio assim mas acontece é normal já faz parte do nosso dia a dia na deep web na dark web isso não vai acontecer mas eu não vou me dar ao trabalho de ter que entrar nesse lugar de ter que baixar o navegador novo de ter que me expor a riscos desnecessários pra isso beleza? bom esse é basicamente o conceito da aula de hoje na próxima aula a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nessas diferenças da surface web da deep web da dark web porque essa diferenciação é bem recente ela não é muito antiga antigamente todo mundo falava não ou só tem o que a gente vê e só tem a deep web mas isso já foi desmistificado até pra poder melhorar a definição de informações uma outra imagem deixa eu até arrastar pra cá é essa daqui que eu aí complicou né professor aqui é essa informação aqui então o que eu tenho os sites indexados que eu consigo pesquisar Amazon Pinterest Facebook BBC e tudo mais tem alguns algumas informações Paypal o Whatsapp o Messenger o Gmail na parte mais rasa aqui da deep web o ProRepublic aí tem sim lá a dark web lá no final que é onde acontece as coisas que a gente já falou tudo mais beleza é algumas pessoas divergem um pouco sobre a presença de nomes como Facebook na Surface Web por quê porque o Facebook como tem o Messenger tem as informações de usuários dela ficam contidas aqui dentro mas isso é papo pra uma outra aula beleza eu não vou me prolongar mais por aqui a gente vai estudar mais sobre isso na nossa próxima aula eu vou ficando por aqui espero que tenha sido claro no que eu falei até a próxima aula tchau tchau